Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como fazer um flyer animado de Páscoa. Lembrando que o tipo de vídeo e o tema escolhido foi através das enquetes lá do Instagram. Mas antes de começar, se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e dar aquele like que vai me ajudar muito. É muito importante que vocês assistam o tutorial do início ao fim, porque assim vocês vão conseguir desenvolver a arte por completo. E também tem um link aqui embaixo na descrição com todo o material que você vai utilizar nesse tutorial. E caso você queira aprender tudo sobre a Lightmotion, também tem um link aqui embaixo do meu site, onde você vai aprender do básico avançado sobre o aplicativo. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo. Bom galera, vamos criar um novo projeto aqui, né? Como o projeto é flyer animado de Páscoa, eu vou escrever flyer animado de Páscoa. Beleza? Como é um flyer animado, eu vou manter a proporção 4x5. Caso vocês quisessem fazer outro tipo de flyer, vocês poderiam manter o 1x1. Ou se vocês quisessem fazer um stories animado, vocês utilizariam a proporção 9x16. Como é um flyer, eu gosto de utilizar o 4x5. Vamos manter a resolução a mesma, quadro FPS as mesmas e plano de fundo também o mesmo. Criar projeto. Bom, aqui na interface inicial, quem tá acostumado comigo, sabe que eu gosto de iniciar pelo background. Tá? Então clicando no maisinho aqui embaixo, vocês vão em mídia. E na descrição, como eu disse pra vocês, tem os materiais que eu disponibilizo. E neles, vocês vão ver 3 ovos de Páscoa, uma animação de chocolate, um chocolatinho e um background. Beleza? Como eu gosto de iniciar pelo background, clique no background e ele vai tá aqui. Eu vou fazer modificações neles, mas primeiro eu vou manter o padrão agora. Pra agora, pra próxima etapa, a gente vai criar o nosso logo, né? Então, pra criação do logo, eu clico no meu maisinho, eu vou em mídia e eu vou adicionar esse segundo chocolate aqui, ó. Tá? Esse segundo chocolate, gente, é um PNG. Tá? Então não tem animação nenhuma nele. E eu vou fazer a construção do logo agora. Eu vou criar um texto. Pra criar o texto, eu clico no meu maisinho, eu venho aqui na opção texto. E aí, eu vou escrever o que eu imagino que eu quero no meu logo. Tá? No meu caso aqui, eu vou ser bem prático. Eu vou escrever Páscoa. Tá? Venho aqui em cima, pra trocar a fonte. A fonte que eu vou escolher vai ser a Montserrat Black Italic. Tá? Aqui no meu, ela já tá desenvolvida aqui. Mas caso vocês quisessem procurar essa fonte, é só virem ver fontes. E aqui tem muitas fontes pra vocês. Como ela já tá aqui, eu simplesmente troco pra cá. Beleza? Vou aumentar um pouco. Se eu precisar ajustar, depois eu ajusto sem problema nenhum. Eu vou trocar a cor. Pra trocar a cor, eu clico nesse quadradinho aqui em cima. Eu quero uma cor dessa cena aqui. Tá? Eu poderia trocar pra qualquer cor aqui. Ou eu poderia simplesmente copiar uma cor dentro do meu desenho. E é isso que eu vou fazer. Clicando aqui nessa opção de conta-gotas aqui, ó. Eu simplesmente arrasto pra cor que eu quero. Então, se eu quero esse amarelo, se eu quero esse pouquinho mais escuro. Se eu quero um pouquinho, esse daqui, né? Eu vou manter esse amarelo aqui, ó. Tá? Eu vou manter esse amarelo aqui. E eu vou clicar no OK. Beleza. Vou ajustar a posição dele, mais ou menos. Diminuir um pouquinho pra cá. Mais ou menos aqui. Vou jogar pro início. E eu vou acrescentar algumas coisas, tá? Antes de acrescentar algumas coisas, o que eu venho fazer? Eu venho nessa Páscoa e eu vou duplicar essa camada. Então, eu venho aqui nesse maisinho. E eu seleciono duplicar uma camada. Essa camada que eu acabei de copiar, ela vem aqui, ó. Páscoa, copy. Por quê? Porque eu acabei de copiar. Eu jogo ela pra baixo. Tá? Nessa Páscoa de baixo, eu vou vir aqui em cima. Eu vou em movimentação e transformação. Eu vou arrastar um pouquinho pro lado. E eu vou trocar a cor, tá? Essa cor que eu vou colocar vai ser no conta-gotas também. E eu vou pegar um marrom daqui, ó. Da minha cena. Do chocolate. Vou dar o OK. Ainda nessa Páscoa de baixo, Eu vou clicar em Borda e Sombra. E eu vou acrescentar um traço. Esse traço, por padrão, ele tá preto, né? Se eu quiser, eu posso trocar pra branco, por exemplo. Que não tem problema nenhum. Eu achei esse traço muito grosso. Então, eu venho pra cá. Se eu diminuo pra 2. Acho que 2 tá ok. Beleza? Então, basicamente, fiz uma questão aqui. Eu vou continuar acrescentando algumas coisas. Então, eu venho no meu texto. E eu vou acrescentar um segundo texto aqui. Vamos colocar um sonho de... A frase vai ser um sonho de ofertas, tá? Eu não vou utilizar a mesma fonte. Então, eu venho aqui na fonte. E eu vou trocar pra outra fonte. A fonte que eu vou usar... Deixa eu ver se ela tá aqui. É essa Lobson regular, tá? Então, caso você queira trocar, tá aqui. Então, Lobson regular. Que é uma fonte de escrita. Eu venho aqui nas minhas cores. E eu vou selecionar essa minha cor padrão aqui, ó. Amarelo, tá? Vai ser praticamente um dourado aí. Caso vocês queiram interpretar dessa forma. Então, eu venho pra cá. Clico no OK. OK. Venho. Vou jogar mais ou menos aqui. Vou ajustar o ponto de ancoragem, tá? Pra quem não sabe o ponto de ancoragem. É no mesmo ponto de movimentação e transformação. É só vocês clicarem mais uma vez aqui, ó. O que ele vai mudar? Ele vai mudar pra cá. Deslize para mover o ponto de giro. Se eu mover, ó. Ele move essa bolinha aqui. Tá? Então, eu vou dar uma escala. Vou jogar mais ou menos aqui. Venho pra cá. E eu vou acrescentar. Em vez de ser um traço, eu vou acrescentar uma sombra. Pra acrescentar uma sombra, é só clicar no botão aqui embaixo. E habilitar a sombra. Tá? Se eu quisesse, eu poderia deixar bem maior essa sombra. Mas eu vou deixar com 10. Tá? Ela no padrão é 5. E ela vem com 10. Então, ó. Olha a diferença que dá de suporte. Venho pra cá. Vou duplicar de novo essa camada. E vou trocar essa segunda camada. Vou jogar ela pra baixo. Só pra vocês verem que eu vou alterar. Vou trocar essa segunda camada para a palavra ofertas. Ponto de exclamação. Aumento um pouquinho. Vou jogar pra cá. E beleza. Basicamente aqui, eu terminei o meu logo. Só pra vocês terem uma noção de como ficaria isso tudo aqui. Tá? Então, praticamente o meu logo tá pronto. O que que eu faço? Eu seleciono todos esses meus elementos aqui. E eu vou clicar nessa primeira máscara. Tá? O que que é essa primeira máscara? Ela vai fazer um grupo. Então, vou renomear o meu para logo. Beleza, né? Então, tudo prontinho aqui dentro do meu logo. Eu vou fazer animação ainda. Eu vou fazer bastante coisa, né? Mas como vocês sabem, eu gosto de primeiramente fazer o design. Para depois começar a fazer animação. Para a gente não perder muito tempo. Então, vamos lá. O meu logo, ele vai entrar aqui, né? O que que eu faço? Eu vou imaginar que meu logo, ele vai ficar mais ou menos nessa posição. Até os 3 segundos. Então, quando for nos meus 4 segundos, eu vou mover ele pra lá e vou diminuir também. Então, eu crio um ponto de movimentação. Venho em escala. Crio um ponto de escala também. Vou lá nos meus 4 segundos. Vou diminuir a escala. E vou ajustar a posição. Que é onde eu imagino que ela vai ficar, né? Vamos imaginar que ela vai ficar aqui. Venho pra cá. Ajusto o gráfico, tá? O meu gráfico que eu vou usar vai ser esse padrão aqui. Pra escala, a mesma coisa. Beleza? Então, ele escalonou pra cá. Simplesmente, eu vou fazer a animação. E ele vai vir com o logo pra cá. Por quê? Porque aqui vai começar a entrar os produtos. Beleza? Então, minha primeira parte aqui foi feita da minha animação. Por que eu fiz a animação nessa parte? Porque eu vou ter que começar a fazer o design da próxima cena. Tá? Então, vamos começar aqui. Nessa cena, eu vou acrescentar os meus elementos. Então, como é Páscoa, vamos começar a acrescentar aqui com o ovo de Páscoa, né? Mais ou menos aqui. Tá? Então, o que eu faço agora, gente? Agora, eu vou criar algumas coisas, né? Como as animações e tudo mais. Então, vamos imaginar que cada ovo de Páscoa tem que aparecer 3 segundos. Então, próximo ovo de Páscoa vai mais ou menos no 7. Tá? Por que isso é importante? Porque depois a gente vai calcular as coisas. Vamos lá. O que eu imagino aqui? Eu imagino que tenha que ter o preço. Então, eu venho aqui no preço e eu vou adicionar novamente este meu elemento aqui. Tá? Este meu elemento eu vou diminuir pra cá. E eu vou jogar mais ou menos aqui. Pra não ficar igual este elemento aqui, eu simplesmente vou jogar uma rotação. Criei aqui. O que eu tenho que criar agora? O valor da oferta. Né? Então, eu venho no meu texto. E eu vou acrescentar aqui, ó. Vamos lá. R. Cifrão. Vamos colocar 29,90. Vou trocar a fonte aqui em cima. Eu não gosto de usar muitas fontes. Então, a fonte que eu vou usar vai ser a escrita de novo. Que é a Lobson. A Lobson regular. Nessa fonte Lobson regular, eu venho pra cá. Adiciono novamente a cor praticamente dourada aqui. Arrasto pra baixo. Venho no meu ponto de giro. Venho na minha escala. E ajeito aqui. Beleza? O que eu vou fazer agora? Venho na minha borda e sombra. Vou acrescentar uma sombra aqui, ó. Deixa eu ver se uma sombra branca fica legal. Não fica legal. Então, vamos colocar preto mesmo. Vamos deixar bem alto. Olha a diferença que dá. Dá um destaque bem bacana. Tá? Então, praticamente aqui criei como ficaria o meu designer aqui desse meu elemento. Gente, o que eu vou fazer agora? Vai ser a animação. Tá? Venho pra cá. Vamos imaginar que o ovo de Páscoa tem que durar um segundo pra entrar. Então, nos 4 segundos eu arrasto lá pra fora. Venho no meu gráfico. Vamos ajustar pra cá. Beleza? Então, ele entrou pra cá. O meu chocolate eu imagino que seja um pouco diferente. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma escala. Então, eu venho em movimentação e transformação. Venho na escala. Aqui é o ponto inicial. Vou diminuir a escala lá pra baixo. Beleza? Venho, adiciono o gráfico aqui. Basicamente isso aqui. O que eu vou fazer com o 29? Eu venho no 29. Efeitos. Adicionar efeitos. E eu vou adicionar um efeito de texto. O efeito de texto vai ser avanço de texto. Digitar. Eu não gosto do cursor piscando. Então, eu vou deixar aqui, ó. Nenhum. E pronto. Beleza? O que eu vou fazer? Eu vou arrastar um pouquinho aqui, ó. Pra frente. Tá vendo que ele tá entrando assim? O que eu quero aproveitar? Eu quero aproveitar o movimento de escala deste chocolate aqui. O que simplesmente eu faço? Eu venho aqui, ó. Seleciono meu 29. E eu vou selecionar essa opção aqui, ó. O que acontece? Aqui, ó. Tem diversas camadas. Qual que vai ser a camada que eu vou selecionar? Vai ser essa camada sem nome. Tá? Uma observação. Eu tô vendo aqui a camada sem nome do chocolate. Se vocês quiserem, vocês podem renomear as camadas pra ficar mais fácil. Então, eu vou renomear aqui só pra vocês verem. Essa camada de chocolate não tem nome. Né? Então, eu posso colocar aqui, ó. Selecionando ela. Vindo aqui em cima. Eu vou colocar camada chocolate. Beleza? Agora ela tem um nome. Venho pra cá. Venho na opção aqui em cima. E camada chocolate. Venho nela. O que que ela fez? Ela vai linkar. Ou seja, parentear esse chocolate com o 29. Então, o 29 vai acompanhar aquela escala. Tá vendo? Aquela escala. Então, ela não tá cortando mais. Gente, basicamente é isso daqui. Simples, simples, simples. Tá? O que que eu poderia fazer? Eu poderia fazer as animações separadas, tudo de novo, ajustar o designer. Mas, eu vou melhorar isso aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente criar um grupo, novamente. Esse grupo eu vou renomear como ovo 1. Então, vou só ajustar aqui, ó. Mais ou menos nos 10 frames ele vai começar a entrar. Beleza. Entrou. Vamos supor que esse daqui, ele vai durar até os 7 e 10. Porque o outro vai entrar nos 7 segundos. Então, eu venho pra cá. Eu corto. Eu vou fazer uma animação de saída pra agilizar as questões. Então, vamos lá. Essa saídinha aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou vir no meu ovo aqui. Eu vou em efeito. Adicionar efeito. E eu vou aqui, ó. Em opacidade e visibilidade. E eu vou selecionar essa aqui, ó. Essa opção. Dissolver. Eu vou colocar ruído transparente. Ele vai criar uns pontos aleatórios aqui, ó. Durante o filme inteiro. Tá vendo esse ruído? E eu não vou usar ele durante o filme inteiro. O que que eu vou fazer? Eu vou vir pra cá. Lembrando que o meu outro vai entrar nos 7 segundos. Então, eu venho aqui mais ou menos nos 6 e 20. Eu vou criar um ponto de intensidade zero. E eu vou vir aqui no meu final da minha composição. E eu vou criar o máximo de intensidade. O que que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui, ó. Por quê? Ele saiu do zero, sem o ruído. Pra 100% com o ruído. Ele vai sumir, né? Basicamente isso aqui. Beleza? Bom, gente. Pra facilitar. O que que eu simplesmente faço? Venho pra cá. Duplicar camada. Essa camada eu vou renomear de... Em vez de ovo 1. Vou colocar ovo 2. Venho aqui onde eu falei que seria nos 7 segundos. E arrasto o meu ovo 2 pra cá. Por quê? Ele vai sair o ovo 1. E vai entrar o ovo 2. Venho no meu ovo 2. E o que que eu faço agora? Eu simplesmente posso trocar valores. Eu posso trocar alguma coisa. E tudo mais. Vamos acrescentar o ovo aqui. Vou colocar o Kinder Ovo. Kinder Ovo geralmente é mais caro, né? Não sei se alguém gosta de Kinder Ovo. Eu particularmente nem com mais ovo de Páscoa. Né? Enfim. Acrescentei o ovo pra cá. Vamos fazer a mesmíssima animação. Tá? A animação vai ser posição. Vem pra cá. Joguei. Tá vendo que ele acompanha o ovo? Deleto esse segundo ovo. E aqui, o outro tava R$29,00. Vamos colocar aqui, ó. R$39,99. Troquei o ovo. Troquei a oferta. Ó. Vem o ovo 1. Sai o ovo 1. Entra o ovo 2 com um novo valor. Faço a mesmíssima coisa pra esse daqui, ó. Sumiu. Cortou. Vou duplicar a camada. Vamos colocar o ovo 3. Dentro do ovo 3. Aqui termina nos 11. Vou aqui, ó. Nos 10 e 20. Ovo 3. Editar grupo. Vamos colocar aqui, por exemplo, um terceiro ovo. Que é esse amarelinho aqui. Arrasto pra cá. Venho em posição. Copio o movimento pra cá. Ajusto o gráfico. Deleto o ovo. O ovo que era 2. O valor. Vamos colocar um valor mais barato aqui. R$19,50. Ok. Beleza? Gente. Tá aqui, ó. Ovo 1. Ovo 2. Ovo 3. Rapidamente. Pra vocês. Eu vou fazer algumas melhorias ainda. Mas vamos terminar essa parte aqui. Eu vou aumentar um pouquinho esta animação. E eu vou aumentar um pouquinho esta animação. Tá? Vamos deixar mais ou menos até os 17 segundos. Beleza? 17 segundos. O logo. Lembra que ele tava aqui em cima. Né? O que que eu vou fazer? Eu simplesmente vou jogar ele pra cá de novo. Então, venho em posição. Venho em escala. Mais ou menos centralizado aqui. Ajusto o gráfico. Beleza? Fiz aqui quase toda a minha animação. O que que eu vou acrescentar, gente, agora? Eu vou começar a acrescentar alguns elementos. E depois eu vou melhorar as animações. Por exemplo, do logo. Acrescentar alguns elementos dentro dos ovos de Páscoa. Tá? Então eu vou acrescentar algumas coisas ainda. Antes de terminar. Venho no meu maisinho. Venho em mídia. Eu passei pra vocês esse elementinho de chocolate. É um chocolate só pra dar um destaque dentro dos desenhos. Venho pra cá. Né? Vou duplicar ele três vezes, tá? Essa vai ser a segunda vez. Arrasto pra cá. Eu posso, tipo, mudar as rotações. Tá vendo? Que parece que às vezes é um elemento. Mudo um pouquinho da escala. Vou duplicar mais uma vez. Vou jogar pra cá. Aqui como tem um... Vamos aumentar bem. Tá? É basicamente pra dar um destaque. Como aqui tem o logo. Eu vou fazer com que esses elementos entrem a partir dos 3 e 10. E eles vão ficar até os 14 e 10. 14 e 8 tá bom. Então, eles vão ter que aparecer e vão ter que sumir. Lembrando, esses aqui são os chocolates. Né? Então o que eu faço? Eles vão entrar no 3 e 10. Vamos fazer com que eles apareçam totalmente no 4 e 10. Homogenização e opacidade. 0%. Venho pro próximo. Homogenização e opacidade. 0%. Venho pro próximo. 0%. Tá? Vou dar uma desincronizada em cada um aqui. Não precisa ser padrão. Só pra cada um aparecer uma vez. Venho pra cá. A mesma coisa aqui. Eles tem que desaparecer também desincronizados. Então, ele termina mais ou menos aqui. E 23. 23 ele tá 100%. 0%. Aqui ele termina no 15. 13 e 15. 14 e 15. 0%. Aqui ele termina no 14 e 7. Então, 13 e 7. Pra cá. Tá? Simplesmente pra eles também aparecerem desincronizados aqui. Gente, eu vou começar a acrescentar agora, né? Basicamente o design tá pronto aqui. Eu vou acrescentar algumas coisas pra... Pra melhorar. Como as animações de logo. E alguns elementos de... De destaque aqui. Beleza? Então, vamos lá. Na animação do meu logo. O que que eu vou criar aqui? Eu vou ter que criar as animações de texto. Tá? Eu vou criar um grupo entre o Páscoa e o Páscoa Copy. Né? Que é esse elemento aqui. Esse elemento do logo. Eu vou fazer só um elemento de escala. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Escala. 0%. Vou ajustar o gráfico. Tá? Só pra ter um elemento aqui. Oferta e sonho. Como é uma fonte de escrita. Eu vou aqui, ó. Em efeito. Adicionar efeito. Eu vou em desenho e borda. E eu vou aqui, ó. Avanço de desenho. Eu vou colocar desenho gradual. O que que ele vai fazer? Ele simplesmente vai escrever aqui, ó. Tá? Eu vou fazer a mesma coisa pro ofertas. Avanço de desenho. Beleza? Eu posso aumentar caso eu queira. Eu posso desincronizar caso eu queira também. Eu vou desincronizar ofertas. A oferta aqui, eu vou... Quando tiver quase acabando o sonho... Eu vou aparecer com oferta. Beleza? Páscoa. Um sonho de oferta. Vamos colocar mais ou menos nos 15 frames também aqui, ó. Páscoa. Um sonho de ofertas. Beleza. Dentro do meu elemento de Páscoa, eu vou também aplicar uma escala. Tá? Então eu venho pra cá. 0%. Logo pra cá. 0%. Como o logo tava construindo... Eu vou colocar aqui. Páscoa. Um sonho de ofertas. Show, né? Terminei? Não. Pra esse elemento aqui, ó. Ter uma movimentação. O que que eu vou criar? Eu venho aqui. Efeito. Adicionar efeito. E eu vou colocar aqui, ó. Distorção e empenamento. Em distorção e empenamento, eu vou colocar esse efeito aqui, ó. Curvatura do fractal. Lembrando. Tem que ter o aplicativo pago pra fazer isso. Ondas de calor. O que que ele vai fazer? Tá vendo que ele dá essa mexida aqui? Aí eu posso mexer algumas coisas. Como magnitude. Qualquer coisa que eu queira. Eu não gosto de colocar muita coisa. Porque senão ele descaracteriza muito o meu elemento. Né? Mas ele vai dar um... Um destaque legal pro meu objeto. Eu posso acrescentar um outro. Né? Eu vou colocar aqui, ó. Em movimentação e transformação. Eu posso colocar qualquer um desses daqui. Né? Tem bastante opções. Eu vou colocar um... Basicamente um deslocamento aleatório. Portátil. Ele vai dar um deslocamento. Eu vou diminuir um pouquinho minha magnitude. Eu vou colocar uma magnitude... Deixa eu ver se 10 tá bom. Acho que 10 tá muito. Vem o efeito. Vou colocar... Acho que tá muito ainda. Deslocamento aleatório. Vou colocar um deslocamento aleatório de 2. Isso. Tá bom. Só pra dar um deslocamento bacana aqui. Eu posso acrescentar outras coisas. Mas eu vou manter. Pra não ficar muito pesado o meu projeto. Então tá vendo? A gente manteve aqui, ó. Uma estrutura de animação deste logo. E eu posso acrescentar também. Pra esse chocolate aqui dentro do meu grupo. Então caso eu queira fazer isso. Eu simplesmente... Venho pra cá. Efeito. Adicionar efeito. Curvatura da onda. Tá vendo? Ele tá fazendo isso também. Pros meus elementos. Como eu dupliquei a animação. Eu não tinha feito a animação ainda. Eu vou ter que adicionar manualmente em cada um aqui. Dentro de cada grupo. Então eu venho pro chocolate. Efeito. Adicionar efeito. Curvatura da onda. Volto lá. Pro meu último. Efeito. Adicionar efeito. Curvatura da onda. E pronto. Acrescentei o meu... Meus elementos aqui. Agora. Eu acredito que eu tenho que acrescentar algumas coisas dentro do meu grupo também. Dos ovos, né? Então eu vou entrar no meu grupo. A primeira coisa que eu acho que eu tenho que fazer aqui, ó. É acrescentar uma sombra. Tá? Então por que uma sombra? Porque ele dá esse calço aqui dentro do meu elemento. Se eu quiser eu posso colocar 10, por exemplo. Eu vou diminuir um pouquinho a opacidade. Vou colocar uns 80. Tá vendo? Ele dá esse suporte pra minha cena. Eu vou repetir esse processo pra todos os ovos. Tá? Então eu vou digitar grupo. Venho no meu elemento. Venho no meu... Venho no meu elemento. Borda e sombra. Venho em sombra. Coloco 10. E a opacidade 80. Venho pro meu terceiro. Borda e sombra. 80. Tá? Gente, terminei? Não. Antes de terminar eu vou fazer uma coisinha. Esse chocolate eles estão muito parados. Então o que eu venho pra cá? Efeito. Adicionar efeito. Aquele movimento que eu já tinha acrescentado deslocamento aleatório eu vou acrescentar pra todos. Pra quê? Pra fazer este movimento aqui dentro do chocolate. Né? Se eu quiser eu posso fazer de rotação também. Né? Eu vou acrescentar esse daqui porque tá mais rápido. Venho pra cá. Deslocamento aleatório. Gente, terminei o meu flyer aqui, ó. Fiz um flyer basicamente de Páscoa com as ofertas encerrando. Tá? Vou só ver aqui, ó. Pra não terminar nessa tela branca. Eu venho pra cá. Eu vou selecionar todas as minhas camadas. E eu vou selecionar essa opção aqui, ó. Pra cortar a rebarba. Agora eu vou exportar. Vou salvar. E vou dar o play. Então é isso. Se você chegou até aqui e curtiu esse tutorial, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.